Olá meninas, hoje a aula é sobre Constituição Federal, que é a base dos nossos direitos e quem vai falar com vocês é a advogada Patrícia Braga. Boa aula para todos vocês! Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alessandra Ferreira Bueno, tenho 50 anos, sou promotora legal popular aqui da cidade de Suzano, sou podóloga, faço curso de graduação em gerontologia e eu soube do curso através do SASP, onde eu me inscrevi para fazer um curso de idiomas e conheci em 2019 o curso das promotoras legais populares. A princípio eu fiquei em dúvida se faria ou não o curso, mas me inscrevi e durante as aulas, como foi no início da pandemia, nós tivemos aulas online. Então a cada dia, cada semana que tinham os cursos, eu fui me apaixonando, porque nós temos noções sobre leis e como atuo no segmento com pessoas a partir de 60 anos, então esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma grande alegria participar desse grupo, que nós encerramos, já é a segunda edição que eu participo e para mim foi de um aprendizado muito grande. Sou muito grata à doutora Sandra Lopes, à primeira-dama, Larissa Chiuchi, ao SASP e desejo boa aula a todas. Olá a todas as PLPs, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito constitucional. Eu, em primeiro lugar, quero me apresentar, meu nome é Patrícia Braga, sou advogada com Suzano, sou professora na faculdade PAG, aula de Direito. Eu estou muito honrada com o convite para, mais uma vez, integrar esse projeto no qual eu faço parte, porque também sou o PLP, e desde o início dessa retomada, eu tenho acompanhado o quanto tem sido importante na vida das mulheres, essa injeção de conhecimentos, essa multiplicação de conhecimentos, e a cada edição a gente percebe que o curso tem ficado ainda mais rico e feito grande diferença na vida de todas as mulheres. Então, além de me sentir honrada, eu estou muito agradecida, a minha querida colega de profissão, doutora Sandra Mogueira, e também a nossa querida primeira-dama, Larissa Chiuchi, que desde que assumiu a pasta do SASP, que coordena os projetos especiais, tem se mostrado dedicado e aguerrida no sentido de fazer com que o conhecimento seja difundido e que a luta das mulheres seja reconhecida e a cada dia muito mais, haja muito mais empoderamento e as mulheres conseguem realmente fazer a diferença. Bom, para falar de direito constitucional, a primeira coisa que nós vamos combinar aqui é que nós vamos tentar, ao máximo, ser breves, resumir o conteúdo que é extenso, que, aliás, ele integra o curso de direito nos últimos cinco anos do curso, nós falamos sobre direito constitucional, e vamos falar de uma forma muito rápida, muito simples, o suficiente para que a gente tenha uma noção exata do que é a Constituição. Para isso, a primeira coisa que nós temos que falar é que a Constituição Federal, de 1988, ela é a lei maior do país. Também é conhecida como Lei Cidadã, como Carta Magna. E, dentro desses conceitos, a gente já observa a importância dessa lei e que ela, por ser a lei maior do país, ela não pode ser agredida. Em nenhum momento ela pode ser violada. E, se isso acontecer, nós temos aqui os órgãos de controle de proteção, que é o Supremo Tribunal Federal, onde a principal função desse órgão é ser o guardião da Constituição Federal. Então, a primeira coisa que a gente já vê é que a Constituição Federal, ela existe como lei maior, e sua função ali é organizar, limitar, e também definir as garantias e direitos fundamentais, onde nós temos todas essas questões de cunho social, também de cunho previdenciário, quando a gente fala com questões de direito trabalhista, de direito de igualdade, que é mais ou menos o que a gente vai debater aqui hoje. inclusive a delimitação de poderes que a gente vai colocar. A Constituição Federal, então, constando como a lei maior, se a gente colocasse isso numa pirâmide, que é a ideia de Hans Kelsey, um estudioso, um filósofo que estudou a questão da Constituição, a Constituição Federal estaria soberanamente posta no ápice, na parte maior dessa pirâmide. e, como tal, todas as demais, elas têm que vir hierarquicamente, respeitando essa sobreposição da Constituição Federal. O primeiro artigo da Constituição, ela traz uma questão muito importante para todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, dizendo que todo poder emana do povo. Ou seja, tudo que acontece dentro do país, o poder emana do povo. E como é que o povo exerce esse poder? Como é que a gente ganha voz perante aos órgãos do Legislativo, do Judiciário? Como que esse poder é exercido, né? A gente, a voz e o poder é do povo. E a gente exerce esse poder através do nosso voto. Então, toda vez que a gente vota e elege um candidato, toda vez que a gente faz o exercício da nossa cidadania através do voto, nós colocamos ali a confiança, nós passamos uma procuração para um mandatário, para alguém exercer em nosso nome, essa representação. Então, esse candidato que a gente vota vai exercer esse poder e, dentro disso, vai ser feita, então, uma representação. Isso está lá no artigo 1º. A Constituição, é bom que se diga, quando a gente fala que todo poder emana do povo, ela, a partir do momento que nós nos tornamos uma república federativa, por ter uma reunião de vários estados, né? É república porque a gente tem um mandatário que ele é eleito pelo povo, o presidente, e, a partir do momento que a gente fala que nós somos uma república federativa democrática, nós estamos nos referindo à forma como nasceu a nossa Constituição. A nossa Constituição, em todas as suas regras, todas as leis, tudo que tem ali, ela foi, sim, passada por todos os trâmites de procedimentos legislativos, mas aquelas ideias centrais de lei, ela veio através do povo, do poder constituinte, que, desde 1987 até 88, teve uma bancada com muitos estudos, receberam sugestões de votos do Brasil todo, de votos, de leis, de artigos, de questões que seriam importantes ser debatidos e constados ali dessa Constituição. Então, vários segmentos, as mulheres, as minorias, as questões sociais dos trabalhadores, os próprios, as questões ligadas à ordem financeira, tudo isso foi debatido ali, nesse poder constituinte, documentos e mais documentos, era uma época onde não havia documentos digitais, tudo era papel, então, malotes enormes chegavam ao Congresso, e isso era debatido, as bancadas defendidas, e é bom que se diga, né, que dentro de uma bancada de praticamente 500 homens, 26, 27 mulheres, estavam ali à frente, defendendo questões que não são caras, que não são importantes. Questões como licença-maternidade, questões como a questão do direito de igualdade, a obrigação da mulher receber o mesmo salário, exercendo a mesma função, os direitos das mulheres em diversos segmentos, e isso foi de extrema, extrema importância, porque, a partir daí, nós tivemos, então, um reconhecimento e percebemos que, hoje, a nossa Constituição Federal, a gente olha e percebe que ela é composta de diversos direitos, então, lá nós vamos encontrar, na Constituição Federal, direitos, os princípios, que são princípios fundamentais que regem esses direitos, a ordem tributária, a ordem financeira, a questão da organização do Estado, de todos os Estados, o Estado-nação e também os Estados brasileiros, a questão da organização dos três poderes, como que é a questão de defesa, os direitos individuais, coletivos, sociais, os direitos políticos que a gente exerce, a questão da ordem social, a ordem econômica, e também as disposições que são disposições gerais, que são fora dessas questões tributárias, orçamentárias, de organização. Toda vez que a gente fala, então, em Constituição, nós percebemos, primeiro, que a Constituição brasileira, ela é um documento que é muito avançado, ele tem ali diversas questões que são copiadas no mundo inteiro, nós temos uma Constituição que ela é muito admirada por ter obedecido regras que obedecem todas as camadas do direito, e algumas discussões que hoje são pertinentes, até mesmo aqui, por conta de sermos um grupo que falamos para mulheres, a gente começa a se questionar a questão de igualdade. Será que quando se fala lá que homens e mulheres são iguais em direitos, obrigações, nos termos dessa Constituição, falando que nós temos direitos iguais, será que essa igualdade ela é formal, existe escrita, mas ela é real? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente anda nas ruas, quando a gente é questionada por alguns tipos de comportamentos que os homens não são, a gente sente essa igualdade? Essa igualdade ela é apenas de forma escrita ou a gente já consegue discutir, debater e defender essa igualdade. E sim, quando estou falando em igualdade, estou falando isso de uma forma que possa incluir a equidade e a isonomia, que a gente vai ver agora, no sentido de que até nos slides que foram passados ali, a gente fala que existe uma frase que é de Boaventura de Souza Santos, que ele diz exatamente essa questão, que fala assim, lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. e a gente tem que lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, quando a gente fala que a gente tem que, a própria lei diz que a gente tem que tratar os iguais de forma igual e desiguais na medida da sua desigualdade, a gente está falando de equidade, de fazer essa igualdade realmente conhecer, existir e fazer com que a gente tenha a possibilidade de ser reconhecida nesse ponto de igualdade. Uma outra questão que é muito importante para nós é a questão que hoje está sendo muito debatida nos dias atuais com relação à garantia constitucional no sentido de que todos temos liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela sim, é uma garantia constitucional e ela traz que todos nós temos a livre manifestação de pensamento sendo sempre proibido o anonimato. Então, a gente não pode jogar, por exemplo, em redes sociais questões, pensamentos pessoais, fazer as manifestações sem com isso nos apresentar. A gente não pode se esconder atrás do anonimato. Não obstante, a gente perceber que isso hoje tem sido bem comum. Já na época dos grandes pensadores, existe uma máxima de Voltaire que diz o seguinte, que eu posso não concordar com absolutamente nada do que você diz, com nenhuma palavra do que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Então, hoje, a liberdade de expressão, ela vem como substanciada, ela vem firmada nesses entendimentos. Eu não preciso concordar com tudo que as outras pessoas estão falando, mas eu tenho, sim, que respeitar ao menos o direito que ela tem de dizer essas questões. Por quê? Porque nós temos esse direito de manifestar nosso pensamento garantido pela nossa lei maior, que é a Constituição. Também é uma questão constitucional que está previsto, e isso também nos toca de forma direta, a questão de todos os direitos sociais, e isso está lá no artigo 6º. E quando a gente fala em direitos sociais, são aqueles que abrange a sociedade o todo. E aí tem ali no artigo que fala assim, são direitos sociais, aí coloca, enumerando, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, tudo na forma da Constituição. Veja, nós aí já sentimos o quanto foi importante lá em 1987, na virada de 88, quando então a Constituição ficou pronta e promulgada e passou a ter validade, a gente percebe a importância do que teve, a importância que teve as mulheres naquilo que foi conhecido então como lobby do batom. Sim, havia muito preconceito, ainda há, e naquela época era maior. Era como se as mulheres que estavam ali compondo aquela bancada de estudo, de intenção de fazer com que essas leis fossem incluídas, essas questões fossem incluídas na Constituição, é como se isso fosse, na verdade, uma, um mimimi de mulher, né, ah, tá, então o que é que inclui? A gente vai incluir questões ligadas à gestação, ah, nós vamos proteger a maternidade, a infância, nós vamos deliberar a respeito da licença maternidade, olha, para você ter uma ideia, a gente tem até gravado algumas, algumas cenas onde houveram chacotas no plenário, o próprio doutor Ulisses de Guimarães, que presidia ali aquele momento histórico, ele, ele teve momentos de falas infelizes, onde ele disse, por exemplo, que, ah, vamos então aqui, atendendo um pleito da bancada feminista, a gente vai deferir o segmento e reconhecer o direito dos homens em sua paternidade aos homens gestantes, ele usou essa brincadeira que virou chacota em pleno plenário, e aí depois, em seguida, nós tivemos um deputado que veio e falou, não, aqui ninguém está querendo colocar uma licença paternidade, como se a gente não soubesse que homens não podem dar a luz, nós estamos, na verdade, quando faria licença paternidade, nós estamos protegendo a criança, a primeira infância, nós estamos protegendo a família, e a família, nesse momento, ela é a estrutura da sociedade, e se esse acontecimento, ele realmente é importante para a sociedade como um todo, nós vamos incluir, sim, dentro da constituição, essa questão relativa a proteção da mulher, da maternidade, da família, e isso vai, sim, respingar nessa criança que um dia serão os cidadãos do futuro. Então, a gente percebe o quanto foi difícil implacar questões que hoje não são caras, que hoje ela nos protege, ela nos blinda de algumas situações, como, por exemplo, a dispensa arbitrária do trabalho pelo fato da mulher estar grávida, ou a não contratação de uma mulher que pode a qualquer momento engravidar. Então, isso foi uma, não foi um presente, a gente sempre tem que ter isso em mente, né, muitas questões que envolvem as mulheres, que envolvem direitos sociais, como um todo, eles são resultados de muita luta, de muita discussão, de muita manifestação, de muito barulho para que esses direitos fossem reconhecidos. Além disso, nós temos também na Constituição, no artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais são aqueles que, como o nome já diz, são essenciais para que a gente possa viver com segurança. Então, a gente fala que são, a lei, a Constituição traz para a gente que são invioláveis à intimidade, à vida privada, à privacidade, à honra e à nossa imagem. E essas questões de direitos fundamentais, garantias fundamentais, estão previstas na Constituição, no inciso 10 do artigo 5º. Aliás, o próprio artigo 5º, ele numera diversas questões de ordem social. Nós temos também algumas questões que falam que a Constituição Federal, ela traz para a gente muitas questões ligadas ao direito de resposta, a essas liberdades individuais, a forma como eu me expresso, a forma de eu não poder ser discriminada, e tudo isso garante para a gente o direito de reparação por danos morais, a gente tem reparação toda vez que a gente for violada nessas garantias. Então, hoje, nós temos uma série de proteções que são trazidas por essa lei maior. E sim, nós temos, enquanto PLPs, enquanto formadoras de opinião, e eu sempre digo isso, que o projeto de PLP, ele é transformador. Todas nós, quando participamos desse curso, a gente entra de uma forma, mas a gente nunca sai a mesma, porque a gama de conhecimento, a riqueza das discussões, ela começa a trazer para a gente um conteúdo provocativo, um conteúdo que nos faz pensar e sair da nossa zona de conforto sempre pensando se aquilo, e questionando se aquilo está correto ou se aquilo de alguma forma poderia ser feito diferente. Nós começamos a aprender que nós temos órgãos de defesa, nós sabemos que quando a gente tem o nosso direito violado, a gente não precisa mais, enquanto cidadã, de repente, abaixar a cabeça, achar que isso está ok, que a gente pode ou deve dizer amém para aquelas situações. Então, diante desse quadro que se apresenta, nós vamos abrindo a nossa mente para questões novas, onde nós percebemos que na sociedade atual não se permite mais alguns tipos de abuso, não se tolera mais algum tipo de brincadeiras e algumas questões que naturalizam a violência, a chacota e a diminuição da mulher. Hoje, nós sabemos que as mulheres, apesar de ter na Constituição o direito e a garantia de igualdade, há estudos que mostram que mulheres que exercem o mesmo cargo fazem a mesma função, têm a mesma competência técnica de homens, ainda ganham menos que eles. talvez porque alguns patrões acham que mulher pode engravidar em qualquer momento, porque, na verdade, as mulheres, elas reclamam menos, mas o fato é que esses estudos apontam que essa igualdade que a Constituição prega ainda leva mais do que 80 anos para ser efetiva, para ser verdadeira, para ela sair do papel. Então, nós estamos falando aqui de um curso que vai nos ajudar, que vai, enquanto sociedade, a fazer o encurtamento desse prazo. Ninguém aqui quer esperar 80 anos para ter uma sociedade mais justa, mais equânime, mais equilibrada, onde homens e mulheres possam, sim, ter uma vida equilibrada e digna. Quando a gente fala dessa igualdade que proíbe a discriminação de qualquer tipo, e a gente fala de discriminação não apenas com relação a gênero, homem, mulher, nós estamos também falando de uma proibição constitucional com relação a qualquer tipo de discriminação, seja de cor, de raça, de idade, de credo, todos temos o direito de acreditar no que quiser ou até de não acreditar em nada, de professar a fé que seja cristã ou fora do cristianismo, o respeito, a tolerância religiosa, todas as questões, elas vão ser esmiuçadas ao longo do curso de PLP de forma muito agradável e bastante direta e objetiva, no sentido de que a Constituição, ela passa a encaixar com todos os demais conceitos, porque aí vocês vão lembrar quando estiverem assistindo as aulas de direito civil, de direito de família, de direito penal, todas as outras aulas que vierem a partir dessa, nós vamos ter sempre em mente que todas as demais leis, todas as questões que vão ser debatidas, elas estão hierarquicamente, ou seja, elas estão em posição de respeito da Constituição Federal. Então, a lei principal é a Constituição, nós temos sempre que nos socorrer e verificar o que a Constituição diz, até mesmo para enfrentar legislações que agridem essa Constituição. nós sabemos que muitas vezes, até mesmo em época de campanha eleitoral, a gente percebe que alguns candidatos que estão despreparados, eles prometem coisas que sequer podem existir por conta, um exemplo, porque eu não admito que haja, até para ganhar o eleitorado feminino, dizer, não, em caso de estupro, aqui no município, nós vamos instituir a partir de agora uma lei lá na Câmara dos Vereadores que vai colocar pena de morte para o estuprador. A gente, enquanto PLP, nós já vamos saber que isso é impossível, que isso não é admissível nem a título de discussão. Por quê? Porque nós estamos aprendendo nesse momento que a Constituição como lei maior não pode ser desrespeitada. E questões como essa de que violam direitos humanos, elas são protegidas com o que nós chamamos e conhecemos de cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São cláusulas que são tão firmes, tão fortes, tão consolidadas, que se equiparam a rochas, a pedras, e a partir desse momento surge, então, para nós brasileiros, a imutabilidade daquela regra. Nunca aqui no Brasil nós vamos poder discutir leis que falam a respeito de pena de morte, de liberação de tortura, de fechamento de congresso, de supremo. Por quê? Porque essas questões, elas são protegidas por cláusulas de multabilidade. Sim, existem algumas discussões que poderão ser feitas, como, por exemplo, já houve numa época de 1990, ali, a questão de um plebiscito onde se discute questões que não são relativas a direitos humanos. Por exemplo, o plebiscito que nós tivemos foi no sentido de discutir se nós, brasileiros, aceitamos, concordamos, precisamos que seja mantido a república, como estamos, nosso regime político, ou se nós preferimos que aqui no Brasil fosse alterado o regime para parlamentarismo ou monarquia. Na época, até mesmo aquela família que é de Orleans e Bragança, um sobrenome muito conhecido na região de Petrópolis, do Rio de Janeiro, eles fizeram um grande lobby, querendo que a população consultada votasse em favor dessa monarquia, o que não aconteceu. Então, a Constituição não foi alterada nesse sistema, nessa questão. Temos também situações que a Constituição pode ser alterada por emenda constitucional, mas, para isso, há todo um trâmite legislativo com votação tanto dos nossos representantes da Câmara dos Deputados quanto do Senado, no sentido de que todos esses trâmites do Congresso Nacional, que é formado de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles têm que obedecer toda uma gama de procedimento, de regras, de votação, de número, para que só depois haja uma emenda constitucional e essa questão de direito constitucional possa ser alterada. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês de forma muito simples, objetiva, direta, é no sentido de fixarmos essa ideia principal de que a nossa Constituição Federal, que foi promulgada, passou a valer em 1988, ela é, sim, a lei maior no Brasil, ela não pode ser ofendida por nenhuma outra lei que tenha depois. A Constituição Federal, ela pode ter até alguns problemas, no sentido de que traz no seu bojo questões que, às vezes, não tem como ser garantidas aqui no dia a dia, por exemplo, a questão do salário mínimo, que na Constituição traz que o salário mínimo tem que prover a nossa subsistência, estudo, educação, saúde, e lazer, como se o salário mínimo fosse possível, fazer todos esses itens, e como se nós, mulheres, muitas vezes, chefe de família, a gente não tivesse ali dentro de um ciclo de ter que resolver as questões orçamentárias, a gente não percebesse que a Constituição diz uma coisa, que o salário mínimo deverá garantir todos esses itens, e quando a gente pega lá o valor do salário mínimo, mal a gente consegue chegar na metade do mês, porque os nossos compromissos da família superam, e muito, o que a Constituição ali preconizou. Então, essas questões, a gente começa já a se questionar, ver a questão, começa a abrir nossa mente para falar, não, a Constituição, ela é uma lei boa, o que nós temos que fazer não é criticar a Constituição, é criticar um sistema que ainda não conseguiu colocar na ordem, em todo o sistema jurídico, isso para funcionar, ainda não está funcionando 100%, nós tivemos avanço? Com certeza, tivemos avanço, algumas questões, nós retroagimos, o que estava garantido, o que a gente tinha ali previsto como justo e correto ainda não foram efetivados? Não, e esse é o nosso papel. Enquanto PLPs, nós temos sim que refinar o nosso discurso para que a gente tenha condições de apontar o que está errado, reunir forças dentro de um grupo para aprender onde, como, reivindicar direitos e fazer com que eles, eles sejam realmente um ponto de apoio, de modificação de vida para tornar, assim como a Constituição prevê, para tornar a sociedade brasileira num lugar muito melhor para se viver, onde reine e prevaleça a paz social, onde nós tenhamos condições de lazer, segurança, alimentação, saúde, todas com uma garantia excepcional para todas as pessoas, independentemente de raça, de condições sociais, de condições financeiras, e é o que a gente espera, é o que aqui, enquanto PLP, enquanto multiplicadoras de saber que nós somos, a gente vai começar, então, a distribuir essas sementinhas, acreditando que cada uma de nós podemos e devemos fazer essa diferença na sociedade. É o que a gente espera, é o que fica como mensagem, já dando boas-vindas a todas, eu quero também aproveitar aqui, já com uma fala de encerramento, para parabenizá-las, que não adianta a gente ter a iniciativa do poder público, não adianta a gente ter uma coordenadora eficiente, que está ali se desdobrando para poder trazer esses conteúdos, e não adianta a gente ter toda uma equipe que está proporcionando a gravação dessa aula, disponibilizando mídia, disponibilizando a forma de acesso dessas informações, se do outro lado não tiver vocês interessadas em aprender e fazer essa diferença muito, muito além do que ficar apenas numa situação de zona de conforto, reclamando e apontando problemas que muitas vezes a gente nem sabe de quem é. Às vezes a gente tem um problema que a gente fala isso é culpa do governo federal, isso é culpa do prefeito, isso é culpa do governadores, e não é, às vezes são questões que nós, enquanto sociedade, nós ainda não aprendemos a reivindicar, não aprendemos a ir até o órgão competente, e é isso que nós estamos fazendo, e eu digo, não adianta a gente ter a semente se do outro lado nós não tivermos vocês, que eu entendo que são os terrenos férteis para que isso possa, para essa semente germinar, produzir lindas árvores e bons frutos. é o que eu desejo a todas, boa sorte na caminhada, insistam, nós como mulheres sabemos que nem sempre é fácil a gente coordenar nossas tarefas, que são muitas, a gente tem que fazer um malabarismo para dar conta de família, trabalho, estudo, nós mesmos, nossos compromissos, mas é sempre, sempre necessário, produtivo, e os frutos bem, é o que eu desejo para vocês, que vocês tenham muita, muita, muita persistência, que vocês consigam ir até o final, porque lá na frente todas nós, enquanto sociedade, vamos pôr esses frutos, dessa dedicação de vocês. Muito obrigada, espero ter contribuído, estou sempre à disposição, estou desfusando quem precisa ter o maior prazer de servi-las. Muito obrigada, viu?